Nós vamos estudar todos juntos um pouco sobre o desânimo e o descontentamento entre o povo de Deus. A gente vê que Satanás usa de todas as formas para nos desanimar, para fazer a gente desistir dessa obra tão maravilhosa que Deus chamou a mim e a todos vocês que estão aqui nessa manhã. E ele tenta de todas as formas, com o filho, com o esposo, com a enfermidade, com pessoas falando de você, carinhando, seja o que for. Ele tem plano álcool no meio, enquanto ele não conseguiu o que ele quer, ele não desiste. E isso veio desde a história do mundo, desde a história do povo de Deus. Aconteceu também com Jesus, foi tentado, mas Jesus nos deixou promessa, Deus tem essa promessa que se nós formos obedientes, nós não desanimarmos, Deus nos honrará. E estudando um pouco sobre Neemias, eu acho muito bonita a história de Neemias, um homem que foi usado realmente por Deus para restaurar os muros de Jerusalém e também interceder pelo povo. Quando o povo foi levado cativo, Neemias passou a interceder por aquele povo, que sabia que eles estavam passando por aquilo ali, foi pela desobediência a Deus. Mas ele, como Daniel, não se colocou como digno, como merecedor de alguma coisa. Não, eles eram homens honrados com Deus, homens que buscavam a Deus, homens de poder realmente. Mas, no entanto, ele se colocou como o povo que estava lá, Neemias, sendo levado cativos. E ele, então, conseguiu o favor de Deus, conseguiu o favor do rei, para que ele conseguisse reconstruir os muros de Jerusalém. Mas, no entanto, a restauração das refeiças de Jerusalém não prosseguiu sem barraço. Por quê? Porque ali, esse inimigo viu o homem ali, de atitude, de coragem, que estava decidido no seu coração a rei e os muros de Jerusalém. E ali, o que ele fez? Ele começou a enviar-nos a pessoas para que atrapalhassem nessa obra. E os principais instrumentos usados para atingir Neemias, para desanimar, foram Sambalá, o Eronita, Tobias, o Amonita e Gessen, o Arába. Esses idólatras, eles aproveitaram da situação que os cristãos estavam passando naquela época e naquele momento. O que eles fizeram? Começaram a caminhar, a falar onde está o Deus de vocês, né? Onde está o Deus de vocês, que agora vocês estão aí, né? Dessa maneira. Começaram a aproveitar ali da situação. Começaram a zombar deles, ridicularizando. Mas, no entanto, Neemias, ele não desistiu dessa obra. E quando a obra de reconstrução dos muros foi retomada, eles, como sendo ferrenho, propuseram sem impedir a empreitada. Tentaram causar divisão entre os obelhos, ensinando dúvida e despertando descrença. Isso a gente vê hoje acontecendo conosco, né, irmãos? Pessoas que, infelizmente, são instrumentos do inimigo. Quando o inimigo vê uma pessoa que está realmente decidida ali a levar a obra de Deus, né, avante, ele envia pessoas para desanimar e desencorajar. A gente tem visto isso, né, no meio dos grupos, né, por aí afora. E também, infelizmente, né, com triste, assim, tristeza no coração, infelizmente, que a gente vê também pessoas, né, de coração impuro, né, no nosso meio, tentando nos desencorajar, desanimando, né, caluniando, tentando difamar, né, as pessoas que estão à frente da obra de Deus, caluniando e por fora. Mas uma coisa eu digo para os irmãos, vamos tomar muito cuidado quando nós emprestamos o nosso ouvidinho de alguém que fala de algum de nós. muito cuidado, quando isso acontecer, né, chame para oração, não dê ouvido, irmãos, porque não só agora, mas como antigamente, e isso vai continuar. E essas pessoas vão estar conosco. É pessoas que oram conosco, que andam conosco, que comem com a gente, né, Então, a gente tem sempre que estar orando, e se isso acontecer conosco, né, vamos, não vamos dar ouvido e vamos chamar a pessoa para orar, porque o inimigo usa as pessoas, infelizmente. Ele tem colocado pessoas no nosso meio para desanimar e desencorajar na obra que Deus tem confiado a cada um de nós. Os irmãos podem participar também, eu sei que tem muitas pessoas que sabem da história de Neemias, né. Os construtores do Muro foram assediados pela mais antiga oposição. Os amistais do inimigo procuravam destruir os ânimos com falsos foados, a fim de atrair Neemias para seus ciladas. Encontraram-se os falsos cristãos, falsos de coração, dispostos a ajudar. Além de ter que ser, né, Satanás ter usado esses três instrumentos para desanimar Neemias, eles também encontraram, né, essas pessoas encontraram entre as pessoas que estavam construindo o Muro, que também deram apoio a eles, né, pessoas que não tinham coração verdadeiro, né, que não estavam fiel mesmo ali a Deus. Inventaram que Neemias estava conspirando contra o rei. Olha só, irmãos, uma coisa assim, terrível, falso testemunho. O que que eles fizeram? Pensaram, ah, nós não podemos fazer ele desistir, vamos falar então que ele está conspirando contra o rei. Por quê? Porque o rei tinha, ele tinha conseguido o favor do rei. O rei estava ajudando ele a reconstruir os mursos de Jerusalém. Então, o que eles pensaram? Vamos falar, né, vamos inventar em alguma coisa que ele está conspirando contra o rei e que se todos querem ajudar ele, o rei não vai ajudar nele, eles vão desistir. Falso testemunho, irmãos. Muitos, porém, infelizmente, né, têm levantado falso, né, de algumas pessoas do nosso rei, falando coisas que não são verdadeiras. E isso vai continuar até o fim da história, né, até que Cristo volte e isso vai continuar. Por quê? Porque o propósito do inimigo, realmente, é fazer com que a gente desanime. E isso, infelizmente, irmão, não tem coisa pior para entristecer o nosso coração do que alguém lhe falar algo que você não fez, algo que você não é. Isso dá uma tristeza muito grande no nosso coração, de você conhecer a pessoa, lhe andar com a pessoa e a pessoa ser capaz de, é só um exemplo, ir lá no Lucas e falar, ó, ó, luta-se, fulano, tererê, 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 tererá. Então, irmãos, isso é muito triste. Mas, infelizmente, né, a história do passado vai se remetir hoje, né, no meio do povo de Deus. Esses emissários do inimigo misturaram-se com os consultores, sugerindo modificações no plano, procurando desviar a atenção dos obreiros, a fim de causar divisão, desconfiança e suspeita. É triste, né, irmãs? Mas, infelizmente, né, a gente vê, assim, aí no nosso meio, né, e aqui também, infelizmente, de pessoas causar uma dúvida na mente das outras pessoas como sobre nós. Né, então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, ser vigilantes, né, ser firmes na oração e não desistir, não dar ouvido a essas coisas. Mas, Neemias, no entanto, ele não desistiu do seu propósito. Ele viu que aquelas pessoas, ele estava realmente decidido a instante Maíra para que ele não reconstruísse o mundo de Jerusalém. Vamos ler Neemias 4, 4. Vamos ver, então, o que que Neemias fez para que a sua obra continuasse. Neemias 4, 4. Amém? Ouve, ó Deus, ouve, nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróprio sobre a cabeça delas e faz que estejam despojos numa terra de cativeiro. O que que Neemias é que fez? Ele foi buscar Deus, continuou orando a Deus. Ele não ficou ali pensando, não desanimou, não desistiu do seu propósito, não ficou pensando naquele problema ali, naquele empecilho que estava acontecendo ali naquele momento. E ele buscou a Deus até que os falsos, os doados que estavam acontecendo, desapareceram, né, e o muro começou a atingir a sua altura prolejada. E será que esse povo desistiu? Não, causou mais ira ainda deles, porque eles viram que os esforços que eles tinham feito, até ficar no Neemias, dizendo que eles estavam conspirando contra o rei, os seus esforços não tinham sido, não tinha sido favorável a eles. E aí foi que eles ficaram irados mais ainda. E assim é que acontece conosco, irmão. Quando o nosso coração, Deus move o nosso coração, né, em prol da verdade, pra defender essa verdade, podemos nos preparar que a perseguição vai vir logo em seguida. E a gente vê aí que não é o que as pessoas pregam aí fora, né, que venham buscar Deus, que seus problemas vão acabar, que suas dificuldades vão sumir. Não, irmãos, isso não é verdade. A gente vê isso na Bíblia, que não tem nenhuma palavra ali afirmando que se nós buscarmos a Deus, nossos problemas vão acabar, muito pelo contrário. Aí é que eles vão começar. Porque Satanás não quer que nem eu, nem você, irmãos, nenhum de nós que estamos aqui, ele não quer, mas nós vamos estar em nome de Jesus. Nós vamos estar forte, fortalecidos e preparados na volta do Senhor. E ele não quer que isso aconteça. E vai fazer de tudo, irmãos, de tudo. Assim como ele fez com Neemias, ele vai fazer de tudo pra nos desanimar, pra gente não estar pronto no dia do Senhor. Vamos ler Neemias do capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Podem ler, se vocês quiserem. Sambalat, Tobias e os povos da Arábia, Amor e Asdod, ficaram juntos andados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém, em que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles, de vida e de mundo. O povo de Judá cantava uma canção nação. Os carregadores já estão cansados e ainda há um único impuro para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar e tragar. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então, é o doce, né? É, é o doce. Então, o que aconteceu? Ficaram mais iradas ainda, essas pessoas que estavam, não temeram nada em atacar as inimigas. Quando eles viram ali que o muro já estava pela metade, que essa obra ia continuar, eles continuaram a colocar o seu plano na frente. E algum dos principais, né? Dos homens que estavam constrangidos a lêngua, falou aqui no versículo 9, O que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? O que foram falar para Neemias? Que já estava desfalecendo as forças dos homens. Eles viram ali que o povo já estava cansado de levantar o muro. Mas nem isso, nem isso fez com que Neemias desistisse. E ele orou a Deus e buscou forças, buscou refúgio em Deus para que o muro continuasse. E Deus, irmãos, está disposto. Eu não sei qual é o muro na sua vida que está caindo, que precisa se erguer. Mas uma coisa eu digo a você, não deixe que nada, nada, nem ninguém o impeça de erguer esse muro. E Deus, Deus está disposto a nos ajudar. Deus move o céu para nos ajudar. Para que a gente possa estar preparado no dia do Senhor. Novamente, tem que dar intimidade ao povo, levando-lhe notícias de que os exércitos estavam se preparando para um ataque secreto. Foi auxílio e estímulos recebidos dos traidores no acampamento, que incentivou os inimigos de Israel a fazerem suas ameaças. Eles relatavam suas ameaças com propósito de abavorarem e desencorajar os construtores do mundo. Então, eles já tinham esse plano e eles conseguiram o acordo das pessoas que estavam lá dentro, foram alarmar o povo, falando que os exércitos iam atacar eles. Mas isso era só na cabeça deles, era mentira, isso não era verdade. Eles iam lá e falavam isso para ver se o povo desanimava de reconstruir os mundos. Esses alarmes foram dados por aqueles que ele não tinha parte na obra. Esses reuniam declarações e relatórios de seus inimigos. Traziam os ombreiros, tentavam debilitar-lhes a coragem e criarem satisfações. Com cada palavra de queixa, imprudelidade proferida pelos trabalhadores, foram relatadas fora do muro. Então, Neemias não levava nada disso para dentro do muro. Ele resolvia tudo, tudo de fora. E também esses alarmes foram dados por aqueles que não tinham parte na construção do muro. E aqui fala assim, irmãos, o texto de Eli Joachim fala assim, As experiências de Neemias repetem-se na história do povo de Deus, em nossos dias. Os que labutam no caso da verdade descobrirão o que não podem fazer sem provocar a ira dos inimigos dela. Então, nós que queremos defender a verdade, vamos aí provocar a ira do inimigo. E temos que estar preparados para isso. Serão denunciados como visionários, indignos de confiança, intrigantes, hipócritas, tudo enfim. As coisas mais sagradas serão apresentadas como falsa luz. Isso tem acontecido conosco, né? O que a gente tem recebido? Mensageiros de Satanás, né? De falsa luz. Então, isso que vai acontecer, irmãos. Hipócritas. Tem pessoas aqui que já ouviu isso, né? Pessoal falando ou ouvir. Serão hipócritas, né? Então, irmãos, isso deixa a gente, o coração nosso, muito triste. Mas, isso vai continuar acontecendo. Mas, assim, às vezes eu fico pensando assim, né? Como que pode, né? A pessoa andar com você, comer com você, estar ali do seu lado e te trair? Por que isso vai acontecer? Porque são mensageiros de Satanás, que ele filtra o nosso meio. E isso, irmão, não deve servir como desencorajamento pra nós, como descrença, como desânimo. Mas, se nos animar, nos unir, nos firmar. A cada dia. E Neemias, ele passou dias e dias em oração e em jejum. Aí, a gente vê, irmãos, o poder da oração. Quando Neemias viu esse povo querendo atrapalhar ele na obra que ele fez, ele foi pra oração. E a oração, ele quebrou. E assim é conosco também, irmãos. Não há nada, nada nessa vida que a oração não quebra. Então, a gente tem que ser firmes, o nosso propósito é estar vigilante em oração. Amém. As mesmas dificuldades são experimentadas por aqueles que agora estão buscando reparar a brecha na lei de Deus. Isso vai continuar. Os servos de Deus podem esperar todo tipo de desano. Serão provados não somente pela ira e pelo desprezo e a crueldade dos inimigos, mas também pela indolência, incoerência, mordidão e traição dos amigos. Por que traição dos amigos? Porque a gente pensa que são nossos amigos, que andam conosco e a gente pensa que são nossos amigos. Na verdade, não são. São instrumentos malignos, usados por satanás, para nos trazer tristeza, para nos trazer lesão. A gente não deve deixar que isso nos atinja. Enquanto procuramos fazer avançar a causa da verdade e preparar o povo a estar de pé no dia de Deus. Enquanto a gente estiver disposto, irmãos, a fazer isso, a preparar o povo, nossa vez está preparado, nossa vez está longe do costume do mundo, porque nós temos que fazer a diferença, e Nenias ele fez a diferença na sua época, e nós também hoje temos que fazer. E aqui fala assim, que hoje, infelizmente, há hedonitas no nosso meio. Há pessoas usadas pelo inimigo no nosso meio para nos desanimar. Embora ainda usadas por satanás, ligadas com o povo de Deus, mas cada obra está registrada no livro do céu. Nenhum disfarce pode mudar. Cada obra dessas pessoas que fazem para trabalhar a obra de Deus está registrada no livro dos céus. Deus está anotando tudo, tudo. Seja aqueles que inventam o falso contra nós, seja o que for que tiver no seu coração, tudo está registrado no livro dos céus. E nós não devemos temer isso. E colocar nas mãos de Deus, se alguém vir te injuriar, falar coisas, dar seu respeito, que não é verdade, entregue a Deus. Deus é nosso juiz, nosso advogado, Ele é justo. Como a gente viu aqui de manhã pela Escola Sabatina. Deus, Ele é o mundo que pode quebrar tudo isso. Nós não devemos ficar tristes, desanimados por isso. Pensar, mas como teve coragem de fazer isso comigo? Entregar a Deus para o dia do juízo. Os motivos que eu os imperio naquela obra, aqueles que escolheram obedecer a Deus, serão por Ele honrado. Em meio de grande desânimo, Demias pôs em Deus a sua confiança. Irmãos, porque não foi fácil. Demi veio ali a cidade desolado, o povo preso. E ele olhar assim e pensar que não tinha uma solução. Mas ele teve o apoio de Deus, teve o apoio do rei, e passou noites e dia em oração e em jejum, para que Deus o ajudasse a reconstruir o mundo de Jerusalém. Vamos ler Romanos 8, 31 e 32. Romanos 8, 31 e 32. Amém? Amém. Podem ler aí para mim, por favor. O que diremos, pois, a vista dessas coisas? Se Deus é por nós, o que será bem de nós? Aquele que não comprou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não comprou seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará todas as coisas? Nós não temos que temer nada, irmãos. Nada? Bem? Jesus mesmo se falou. Se nós tivermos que temer alguma coisa, temer a quem? A Deus, que é um que pode tirar e dar a vida. Por mais astuto que esteja os agirem satanais, Deus pode descobrir e anular todos os seus conselhos. Por mais astuto que esteja, Deus pode descobrir todos os seus conselhos e nos ajudar. Amém. Eu anotei aqui uma notinha aqui do Grande Conflito, que fala assim, ó. Quando o povo de Deus hoje se move, move o seu coração para buscar um revivamento da verdadeira bondade, pode esperar que a perseguição venha logo em seguida. Haja o revivamento da fé e do poder da igreja primitiva e o espírito de opressão reviverá, reacendendo as pogueiras da perseguição. Grande Conflito, página 48. Então, irmãos, quando esse revivamento realmente acontecer no nosso meio, vamos esperar que a perseguição vai ser grande. Mas que nós não venhamos nos desanimar por nada, irmãos. Por nada. Seja por uma enfermidade. Porque o inimigo, ele nos ataca de todas as formas. Ele tenta nos desengorajar com nossos filhos. Eu e nossos filhos. Porque abaixo de Deus, as coisas que a gente mais ama são os nossos filhos. E quando a gente vê que eles estão tomando rumo diferente, que não estão mais buscando a Deus, que estão indo para o mundo, o nosso coração se entristece. Mas vamos confiar no Senhor, porque Ele sabe de tudo. Tudo tem sua hora, né? Tudo, tudo, tudo. A tempo de nascer, a tempo de viver, a tempo para tudo. E Deus sabe o melhor momento de trazer os nossos filhos a seus pés. Deus possa nos ajudar, nos fortalecer a cada dia. E que nada desse mundo venha nos separar do amor divino. Se você não deseja, é uma oração. Se você não deseja, é uma oração.